Aqui é o Cristiano, autor dos três gols hoje, quanto a Serk, e eu quero pedir a música aí do MC Cacheta, Louco Sonhador, vamos juntos. Bateu, bateu, Rodolfo, defendeu! No canto direito, Joaninha, Rodolfo, defende, sabe a equipe da Crec? Uma oportunidade boa, partiu, cruzamento, chuveirou, bola na hora, olha, chega no João Vitor, bateu! Gol! É do Costa Rica! Costa Rica! Olha, chegando o João Pedro, tocando a bola com o Joaninha pelo lado direito, cruzamento, veio por baixo, olha o gol da Serk de novo, bateu, gol! O gol da Serk de Chapadão! A equipe da Serk de Chapadão empata o jogo com o João Pedro, aos seis minutos deste segundo tempo. A bola bateu, rebateu, e o João Pedro, na bobeada da zaga do Costa Rica, teve oportunidade de perna direita mandar a bola dormir no fundo do barbante, grande pra não ter mais alto, o placar tá um a um, o João Gabriel Vila, o Bonfabinho, lá pelo lado esquerdo, marcado pelo João Pedro. João Pedro pega a bola, tocando o bem chegando, a equipe do Costa Rica, do Muniz chegando, fez o corta-luz, Cristiano! Louco e sonhador! Louco e sonhador! O sonho é grande como o coração de mãe E eu agradeço a geral que voltou perto A cita queima, leve enquanto o sol se morre A quem se propõe a caminhar no próprio pé Mas nessa vida, se eu cair, eu atendi Com pouco que o meu erro foi o meu professeiro E o passado que não me deixava Se eu não desistir, eu aprendi a lidar com você Partiu para o contra-ataque, 24 minutos jogados neste segundo tempo A equipe da Serco chegando, faz o corte ali Daqui a pouquinho vamos girar o placar para você, está vindo uma chuvinha ali Costa Rica no contra-ataque, tira essa bola, recupera Opa, chuva chegando, chuva chegou Meu Deus, corre Chuva chegou, cruzamento para a área, desvio de cabeça, corta, insiste Matheus Gusto falha No gol Do chapadão Gol do chapadão Gol do chapadão, empata o jogo aqui No estádio Número 18 da equipe Luiz Alceu Empata o jogo aqui no estádio Jacques Zaluz A bola bate batida ali, bate daqui, volta daqui Vai tomar o cartão amarelo, Luiz Alceu Falhou, Gutz E o Alceu não perdoou Mandou a bola dormir no fundo do barbate Para não ter mais volta Vai tomar o cartão amarelo, vai tomar o cartão amarelo Vai tomar o cartão amarelo, vai tomar o cartão amarelo Sonhando com aquela cara amarelo Com a beca de tento sobrou Eu tô indo buscar Vai lembra Só saía de uma vibra estrada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz e quer de escada pra mulher chegar Por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe eu podia me encontro No destaque do lado da Petra e Granada Para gastão Só é grande E mesmo que pode essa estande E a bola que me ganante Faz o cruzamento Chega o Cristiano E a bola que me ganante E a bola que me ganante E a bola que me ganante Fabinho fez o cruzamento Perfeito para Cristiano Pegar no corta-luz do goleiro Renan E mandar dormir no fono Se você tem algo Você chama de sonho Mas você não faz nada Para esse sorte se realizar Isso não é sonho Costa Rica É ilusão Faça mais pelo que você sonha O seu jogo com certeza vai acontecer Resultado A Cerque agora Tem parte bruto Donada Quatro para a equipe da Costa Rica Dois para a equipe da Cerque João Gabriel Cris O onze Maílson Maílson Perna direita Partiu Bateu Gol O que está fazendo a defesa Não Gol O que está fazendo a defesa Uma bola que parecia defendida pelo goleiro Matheus Gutz Na sua estreia no campeonato sul-mato-grossense Uma infelicidade Ele tinha encaixado A bola passou Cocoricó Afongou O Gutz E a bola dormiu no fundo do barbante Para não ter mais volta Cerque Chapadão Cobrança de falta do Maílson A bola parecia defendida pelo Gutz Mas não defendeu 4 a 3 Tem jogo ainda 49